Obrigado, editora Pindorama e a Luciene Brice, por esse lindo trabalho, viu? Estou muito feliz e realizada. Eu recebi hoje os livros, tá bom? Eu mencionei que é porque eu achava que seria dois, mas não. Tem uns sete aqui, eles são fininhos, né? Mas eles ficaram muito bonitos, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada por tudo, mais uma vez. Se for fazer outra antologia, por favor, eu quero participar, tá bom? Desde já, muito obrigada. Mandar, eu pedi a foto, estou mandando o livro, o vídeo.